Que os Viltrumitas são uma raça extremamente poderosa, todo mundo está cansado de saber, mas será que os Viltrumitas seriam incapazes de impedir uma invasão do time Bardock em seu planeta? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Há algum tempo fiz um vídeo onde eu teorizei se seria possível os guerreiros da saga Saiyajin derrotarem os Viltrumitas, e vocês gostaram bastante desse vídeo, e após um ano, eu tive outra ideia de um vídeo podendo juntar a Dragon Ball Invencível, mas dessa vez divertendo, será que os Viltrumitas conseguiriam resistir uma invasão de Bardock e seu time? Bem, é isso que eu vou falar hoje, então já deposite seu like aqui embaixo para apoiar o canal, e digite em cima para aumentar o engajamento do vídeo, e fazer o vídeo ser mais divulgado, e caso não seja inscrito, se inscreva para receber mais vídeos, tudo dito, bora para o vídeo! Antes, vamos conhecer o time invasor, o time Bardock, é a força de elite do planeta Vegeta, ou simplesmente, a elite de Bardock. É uma equipe de soldados Saiyajins de classe baixa, liderada por Bardock sob o exército Saiyajin. No anime, o pelotão é composto por Bardock, bem como outros quatro membros, Tora, Faixa, Burgos e Shugashi. Juntos, os cinco membros principais ganham a vida viajando para vários planetas, aonde destroem as defesas dessas civilizações e preparam o planeta para o mercado planetário de Frieza. Agora vamos ver um pouco dos Viltrumitas. Os Viltrumitas são uma raça de guerreiros conquistadores planetários do planeta Viltrum, após a morte de seu imperador, Agal. Putaidos, os Viltrumitas se envolveram em uma guerra civil, eliminando os mais fracos em seu planeta. A população foi transformada em uma raça invencível, liderada por Tarrag. Os Viltrumitas estabeleceram o Império Viltrum, e voltaram sua atenção para conquistar planetas, sendo eles bem semelhantes aos Saiyajins. Bom, quero estabelecer os acontecimentos que dariam início a esse confronto. Os Saiyajins iriam para o planeta Viltrum, onde teriam a missão de conquistar o planeta para Frieza. Viltrum, até esse momento, estava inteira, com muitos Viltrumitas vivos e bastante populada, sem o anel de corpos que envolvia o planeta. O time Bardock tem uma missão de destruir as defesas do planeta e conquistar ele, então, eles não podem simplesmente destruir o planeta. Outro fato, é que como é o time Bardock, não vamos ser o Bardock Super Saiyajin, já que teoricamente é um evento que ocorre depois da morte do seu time, e como o seu time está vivo, ele não se transformou em um Super Saiyajin e nem viajou no tempo. E nesse ano, pelo nível de poder, eu não consegui achar o poder de luta exato dos membros do time de Bardock. O máximo que eu achei foi em Dragon Ball Cat Jazz, e não é uma informação muito confiável. O único membro que sabemos com exatidão seu poder é Bardock, que possuía seus 10.000 de poder de luta. Em Dragon Ball Cat Jazz, Frieza possui 2.000 de poder, Tora 5.000, Shugues 4.200 e Bogus 4.000 de poder, tendo então praticamente todo mundo nível de poder destruir uma lua para um planeta. Se olharmos com base o nível de poder apresentado na Saga Saiyajin, onde Piccolo foi capaz de destruir uma lua, e Vegeta, que é mais forte que Bardock, conseguindo destruir um planeta. Então Bardock talvez seja nem o planeta em seu poder destrutivo, enquanto os outros nível lua. Vamos contar todo o povo e o Tromita para essa disputa, mas é bom realçar alguns e o Tromitas que vão estar presente, e que são mais poderosos do que outros. Primeiro temos o General Craig, que é um dos generais do Império e o Tromita. Também temos Conquista, um dos Viltrumitas mais fortes e mais velhos, e o braço direito de Tarrag, junto de Anissa, que também é uma Viltrumita extremamente poderosa. O Miniman também vai estar nesse confronto, protegendo seu planeta natal, já que na teoria essa invasão vai ser antes dele chegar na Terra. Por fim temos Tarrag, o Viltrumita mais forte de seu período, e regente do Império Viltrumita. Bom, todos os guerreiros do time Bardock são rápidos, e se deve a todos terem um nível parecido ou superior ao de Nappa na saga Saiyajin, que tinha velocidade equivalente ao nível relativístico, então eles seriam extremamente rápidos, mas não chegariam à velocidade da luz. Por outro lado, os Viltrumitas seriam muito mais rápidos fisicamente. Viltrumitas comuns são capazes de viajar e lutar várias vezes à velocidade da luz, e Viltrumitas mais fortes como Conquista, Tarrag, vão muito além disso, então na questão velocidade e velocidade de combate, o time Bardock ficaria para trás. Os Saiyajins são usuários de Ki, e como todo usuário de Ki, seus atributos são elevados ao extremo, podendo causar estragos massivos com seus golpes. Porém, em levantamento de peso, os Saiyajins não são muita coisa, isso se deve ao fato que Vegeta na saga Android, tinha dificuldade em treinar na gravidade 300 vezes a da Terra, o que daria mais ou menos 16 toneladas. Isso na forma base, já os Viltrumitas são capazes de levantar de 100 até 400 toneladas com treinamento adequado, destruir montanhas massivas com seus golpes, e ter força para destruir ilhas ou continentes dependendo do seu nível de poder. O time Bardock é mais forte fisicamente do que os Viltrumitas, ao menos na questão de impacto, enquanto os Viltrumitas são muito mais fortes na questão de levantamento de peso. Então, é um ponto para cada um nesse aspecto. Para começar a invasão, Bardock e seu time iriam chegar no planeta Viltrum. Primeiramente iriam analisar o planeta, e partir para uma das cidades mais populosas de Viltrum. Ao chegar lá, iriam ver as pessoas voando assim como eles fazem, além de demonstrarem uma super força para conseguir rasgar objetos grandes e pesados. Bardock e seu time então começam a atacar a cidade na qual eles se encontravam, com algumas ajadas de energia, matando alguns Viltrumitas no processo. Logo, a primeira ameaça surgiria para os Saiyajins. Os Viltrumitas mais fracos iriam partir com tudo para Bardock e seu time, e como dito anteriormente, os Viltrumitas seriam muito mais rápidos que o grupo de elite de Bardock, enquanto o time Bardock provavelmente seria muito mais forte e resistente fisicamente do que esses Viltrumitas mais fracos que eles enfrentam. Bardock e os outros conseguiriam lutar bem contra os Viltrumitas por um período de tempo, já que poderiam receber muitas pancadas, mas não seriam tão afetados, até que os Viltrumitas mais fortes como Conquest e Omni-Man chegassem. Caso esses Viltrumitas de elite chegassem, as coisas iriam mudar um pouco para o time Bardock. Bardock e os outros começariam a sentir mais os golpes, visto que Conquest e Omni-Man seriam bem mais fortes que os Viltrumitas de classe baixa ou classe média. Os danos ainda não seriam o suficiente para pará-los, mas já seria notável os danos aparecendo no Saiyajin e em seu grupo de elite. A luta poderia estender por alguns minutos ou até algumas horas. A noite poderia chegar e com sorte, teríamos uma lua cheia para ajudar o pai de Goku e seus aliados com os Aros. O poder de cada membro das forças de Bardock seria aumentado em 10 vezes e seu tamanho inicialmente surpreenderia os Viltrumitas, e sua força e selvageria iria os lembrar dos rogners do universo de Invencível. A luta continuaria por mais um tempo, e então Anissa e Tarag chegam no local, e junto de outras centenas de Viltrumitas ou milhares. Eles lutariam contra o Bardock e seus aliados, sendo uma luta extremamente sangrenta e brutal, ferindo bastante ambos os lados desse confronto, mas agora chegou a hora da verdade. Bardock e seu time conseguiriam conquistar o planeta Viltrum? A resposta dessa pergunta é não. O time Bardock seria incapaz de vencer o Império Viltrumita e conquistar o planeta. Para conquistar o planeta, eles teriam que enfrentar milhares ou até milhões de Viltrumitas, que são muito mais rápidos que eles, e possuem uma força a ser considerada. Um dos finais é, Bardock ser o único sobrevivente dessa invasão, e tomado pela furia, ele iria se tornar um Super Saedin. Como Super Saedin, ele teria o poder aumentado em 50 vezes, e poderia fazer um grande estrago e matar muitos Viltrumitas, mas ao meu ver, ele apenas estaria estendendo a sua derrota. O Império Viltrumita é praticamente impossível de ser conquistado por um grupo pequeno de Saedins, mesmo que fossem Saedins impressionantes como Bardock e Tora, transformados em Osaros ou até em um Super Saedin. Como é o caso de Bardock, os Viltrumitas venceriam Saedins pela quantidade e pelo desgaste dos guerreiros. Você pode questionar, falando que era só Bardock destruir o planeta, e como eu disse antes, ele não poderia destruir o planeta, pois a missão seria conquistar o planeta a qualquer custo, e não destruir ele. Então sim, Bardock poderia destruir o planeta, mas não conquistá-lo. Bom, e aí, você acha que eu estou certo? E que Bardock conseguiria sim conquistar o planeta? Se sim, deixa aí embaixo. E se concorda comigo, também deixa aí embaixo. Eu vou ler e dar um contatozinho para todo mundo que comentar no vídeo. Tudo dito, espero que tenham gostado do vídeo e desse tipo de vídeo teorizando as coisas, e até a próxima!